É a marcha pra Jesus aqui na Suíça! Aleluia, Jesus! Aleluia, aleluia! Sei grande! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Tu sempre é inundido, ó Deus! Aleluia! E meu coração é cada vez, sem grande! Aleluia, Jesus! Aleluia, aleluia! Eu não me perdi, ó Deus! Cada que eu não me perdi, ó Deus! Eu não me perdi, ó Deus! Eu não me perdi, ó Deus! Aleluia, Jesus! Gloriatinho pra Telo Sulta! De novecentos e cinco anos! Que se lanca, ó glória! 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 Aleluia! Aleluia! A irmã Regina linda! Glória a Jesus! Aleluia! Se anca, ó glória! Que se lanca, ó glória! Que se lanca, ó glória! Che se lanca como a Pavia Ásí include a Pavia Ásí. Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Amém! Cлекínolo, giai! Que sigla! Oque a Pavia Ásí! Que se lanca, ó glória! Que se lanca, ó glória! Que se lanca, ó glória a Pavia Ásí. Quez plainos, a pavia ásí. E tá ossimando que Mayé a Pavia Ásí, oiter, ó glória! É válла! É verdade, é verdade. Glória a Deus! Você é de Tomexia aqui? Oh, de Congo! Ah, nossos irmãos de Congo! É aqui conosco, olha! É da Suíça! É da Suíça! Glória a Jesus! E aqui, ó, caríssimo Morale! Glória a Deus! Com a família toda aqui na Suíça, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor desse lugar. Ah, aleluia! Linda! Que Deus te liga! Que saudade! Oh, aleluia, Jesus! Ah, minha princesa! Linda! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Faúra aí, como! Há uma palavra, o missionário Bethânia faz uma palavra aí! Aleluia! Venham, gente, venham participar junto conosco nessa marcha tão abençoada para o Senhor Jesus. Vamos abençoar essa nação. Aleluia. Em nome de Jesus, ainda dá tempo, venha, corra, venham participar junto conosco. Deus abençoe. Aleluia, pastora Marina. Nós queremos dichiarar que a Sistra é do Senhor. Aleluia. E queremos todos participar de esta marcha maravilhosa para o Senhor, adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E dichiarar que a Sistra é do Senhor, a família é do Senhor. Oh, glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pastor Paulo, estou preparando aqui um pouco e dá uma palavra para nós. Glória a Jesus. Ora. Aleluia. É a marcha para Jesus aqui na Suíça. Glória a Deus. Glória a gente. Aleluia. Amém, Jesus. O Senhor aqui nessa nação, nessa cidade. Aleluia. Todos juntos, num só grito. Aleluia. O Senhor é bom, Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Pai. Amém.